Bom dia pessoal! Bom dia gente! Assim começamos mais um dia, esse belo amanhecer e hoje a previsão é de andarmos bastante. Devemos chegar até Recife hoje. Saímos aqui do posto Imbira, em Cruz das Almas, na Bahia. Foi 5 horas da manhã para ver se o dia rende hoje que a gente quer chegar até Recife. Bom, a gente chegou à noite ali e daí não gravamos nada do posto, mas é bem recomendado o posto ali. Nosso destino de hoje está a 849 quilômetros. Vamos sair aqui da Bahia, atravessar uma parte da Bahia, atravessar o Sergipe, atravessar Alagoas, entrarmos em Pernambuco e até Recife. Daí a gente tem a previsão de chegar lá hoje à noite. Fique com a gente aí para ver que horas que a gente chega e se conseguimos chegar hoje lá. E saímos com tanta pressa ali do posto hoje que nem lembramos de limpar o para-prisa aí. Mas não vai impedir para ver esse belo amanhecer. Hoje a previsão é de sol o dia todo que a gente está sentando e vai nos acompanhar em boa parte do dia. Olha, a cidade de Alagoinha, a capital da cerveja. Dizem que por aqui tem uma das melhores águas do Brasil, por isso que a cervejaria se instala aqui. É a capital estadual da cerveja. Olhem que cenário para uma viagem, parece aqueles filmes, essas retas que não acabam mais. Que beleza! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos chegar em frente A CIDADE NO BRASIL 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 O TRANSITO DIÁCIL É PRACO TRANSITO COLOA ARTRIVIDE ANÍ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O MARUIN O MARUIN Hoje é sábado, dia de feirinha Amendoim, caranguejo Camarão A CIDADE NO BRASIL Aí ó Olha ali O bichinho Tropeiro levando aí Olha como é que está Abriu o chefe ali na frente Eles não saem do caminho O bichinho Tem mais Milho 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 Cofo Amendoim Tem tudo aí Recípico 140km Quase A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E chegamos aqui na divisa De Maceió Sergípico Alagoas E o São Francisco De Maceió A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Mel Quer tomar o chimarrão ali? Estou Preparando o mate? Sim Está movimentado Cheio Cheio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha o buracão lá que deu Afundou o asfalto aqui em Maceió Não sei se dá pra ver aí Desviro na TV que tinha afundado Olha aí Olha O asfalto cedeu Por aqui já se vê bastante canaviais Muita flotação de cana aí Tão forte essa agricultura aí É só cana que você vê por aqui Mais cana É só cana que você vê por aqui É só cana que você vê por aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau 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 O que é isso? Ó, porra Vamos lá. Bem-vindo aqui ó a Pernambuco Olha aí pessoal, a Combrimelo chegou aqui na divisa de... Alagoas com Pernambuco Isso aí, estamos quase lá já E chegando aqui em Pernambuco, nós atingimos o nosso décimo estado do Brasil Essa viagem estamos fazendo com a Combrimelo Vamos lá conhecer o Pernambuco agora Olha aí o perigo ó, as meninas andando sem capacete Andando numa nova cozinha Isso aqui é normal aqui, dar sem capacete aqui do Pino Vamos lá, vamos lá Recife Olinda Essa é a Uribe Recife Olinda no mar, tem um Recife Olinda Não dá pra filmar muito porque tá escuro Não vai enxergar muita coisa Mas já estamos aqui no Recife Não dá pra filmar muito porque tá escuro E aí depois de atravessarmos quatro estados brasileiros Saímos às cinco horas lá da Bahia Passamos por Sergipe, Alagoas e aí estamos em Pernambuco Agora já é quase nove e meia da noite Depois de dezesseis horas e meia de viagem Oitocentos e quarenta e nove quilômetros Vamos chegar lá no nosso chinos Tomar um banho, jantar e descansar E hoje a gente merece ser Tchau 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 Tchau